Salve, meu nome é Tássia Reis e eu apoio os Jornalistas Livres. São ferramentas, são pessoas que trabalham levando verdade e veracidade e nos libertando da grande mídia e de toda essa nuvem que nunca chega pra gente as informações legais ou as informações concretas. Então, se você também quer apoiar, você pode entrar no catarse.me.jornalistaslivres e da sua contribuição pra estruturar e fortalecer essa grande rede que quer levar a informação pra gente, certo?